1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! É, cara! É, porque eu não consigo virar o volante, tá ligado? Pô, mas tu vim aqui, cara! Não, a moto aqui é tudo no equilibrio, compadre! Mas a gente tem que tocar essa van e o carro! Oi? Tem que tocar a van e o carro! Dá um jeito logo nesse carro aí, pô! Que é moiado, tá ligado, né? Pô, Thadde, você tá bem aí, cara? Tô bem, compadre! Por quê? Cara, tu vai cair! Relaxa, tio, que é muitos anos, tio! Porra, hein? Ai, tio! Guarda isso aí, tiozão! Guarda essa peça aí, guarda aí! Não para não, não para não! Pode, pode, pode! Pode, pode! Ei, compadre! Vai cair, Thadde! Vai cair, Thadde! Vai cair por aí, Thadde! Porra, não! O cara tem que agentear um jeito agora de espitar ele, pô! Isso, tá na cola, tá na cola! Tá na cola, Thadde! Eita! Costa, meu irmão! Encosta, meu irmão! Encosta, meu irmão! Vai jubilhão! Vai, 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 vai! Dá o tiro no pneu, pô! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Deixa eles passar, deixa eles passar! Passou, passou, passou! Vou botar o Thadde lá, cara! Eu vou prender o Thadde, cara! O Thadde é louco, velho! Pô, ele tem que salvar o Thadde, pô! O Thadde é meio doidão, hein! O Thadde é doido, velho! Vai devagar aí, jubilhão! Lá, 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 lá! Volta, 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 volta! Eita, pegado o Thadde! Desce, 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 desce! Não, não, não! Ali o Thadde! Eita! Vai, vai, vai! Ele nos viu, não! Cor, corre, corre! Calma, mano! Tô seguindo nós aqui! Esse ventrinho aqui deu ruim, mano! Ô, Thadde! Vem! Vai cair aí, cara! Pô, não! Calma! Vou ver nós coisar aqui, pô! Cadê o Boba, cara? Cadê? Os caras tá tudo lá atrás, tio! Vou estar aqui pro esperar o bolo! É claro, aqui, aqui, aqui! Entra aqui, entra aqui, entra aqui! Entra aqui, entra, ahí, entra! Entra aqui! Para aí, para aqui, para aqui, tio! Vai passar, eles vão passar! Ta na perda! Moca esse carro, tio! Peraí! Ô Boba, vai aí, ô, Boba aí! É cá, ya boba! Isso, ele só, ele só, ele só esconde! Que? Desce aqui. Vai passar! Vem cá! Vem cá! Eita, mano! Aí, passou, passou! Calma, calma, solta! Quando uma administração há para virul einer!!! Passou tio, cuidado Que que foi Boaba? O que é isso tio? Calma Oi, como é que vocês estão? Ah mano, estou em choque Estou em choque, não creio isso tio? Calma Que que nós faz? Agora nós vem da ungenescar hein Ah meu irmão, o negócio é o seguinte Você, você e você Vocês são tudo do... Isso ai tá ligado ali É o que? Deixa minha cotoquinha aqui mano, aqui ó Você, e você Cai fora rapaz Eles tão doido doido tio, sai da minha cabeça Cosa, 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 cosa Cosa, 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 cosa Não tira não mano, não quero comer não Vai passar, vai passar, calma Relaxa tio Ai não viu não velho Eles jogaram Metal Gear Relaxa eles jogaram Metal Gear Ai foi embora tio Vem ver como é que tá armado né Vem nós tem que levar esse carro pra onde hein É quem tá armado Ninguém não Só se for vocês aí ó Quem tá armado aí Eu não tô não, não tô não Aqui ó, todos aí Vocês tão me tirando né Vou pra casa mano Mas você não vai querer dividir o dinheiro Esconde, esconde Ai 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 Eu vou meter bala em cima deles Não, não, não mete bala não Oh porra, vamos pra casa tio Sobe aí Caiu de boda Meu irmão Ih, cara Ai eu te mergono não 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 Ai eu te mergono que eu te mergono que eu asser Ai eu tomei aí acabou Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Tenta não hein tio mas tio ahahahahahah ahah vai tio vai 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 tio sobe ai oh jubileu era tu cara vai 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 tá hostis eles estão hostis vambora tio eles conseguem se virar ali calma meu irmão relaxa tio calma calma e o carro mano no carro eles conseguem sair da li tio calma segura segura eu vou mano Essa é a manobra do Toddynho, tio. Pô, mano, o Borba... Tão ouvindo aí? Tão ouvindo aí, meu botão. Estamos na escuta, tio. Tô com o carro, tô com o carro, tiozão. Cadê o Borba? O Borba ficou lá, pegou a vanzinha, tá vindo também, tá atrás. Borba, meu parceiro, tá vindo. O Borba tá atrás, tiozão. Tão vindo, meu irmão. Meu irmão! Tá ligado? Tô aqui, tamo aqui na represa, tio. A gente se encontra aqui. Tamo ali, tô cá. Ô, de pirilho, segura aí, tio. Ô, mano, vai devagar, cara. Ô, cara, eu quero cair não, cara. Calma, meu Deus. Calma, tio, calma. Aqui é o Toddynho. Vou jogar, cara. Toddynho. Peraí, deixa eu botar aqui pro lado aqui pra me equilibrar direito aqui. Ô, rapaz, ô. Não, brinca não. É que eu tenho que brigodar pro lado. Calma, tio, calma. Parar aqui, parar aqui. Aê, aê, desce aí, desce aí. Vamos mocar aqui. Entra aqui, entra aqui! Calma aí, tio. Ó, tô escutando sirene. Fica aí, tio. Telezinho, aumenta a porrada. Não atira não, não atira não. Tem segundo andar aqui não, mano? Espera, espera, meu parceiro, ô, borra, vai chegar, tio. Calma aí. Calma lá. Tá no visual aqui. Tão chegando aí, ó. Tão chegando. Aê, vem com tudo, mano. Porra, blá! Tá bem, meu parceiro? Tô bem, mano. Eu tô bem, mano. Eu tô bem, cara. Pelo amor de Deus. Você mora, mano. Ai, meu Deus. Toca aqui, mano. Toca aqui, mano. Gente, você tá bem, desbloque? Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, desbloque, mano. Esse dois aí. Esses dois aí é doido, viu? E aí, cês tão bem, tio? Tão, tamo bem, porra. Qual o plano agora? Jubileiro. Pô, agora nós tem que dar um jeito nesse carro logo aí, hein, porra. Vem ver? Tudo prejuízo, velho. Que prejuízo? Quebrou, tio. Quebrou. Não, só dá uma repara aí lá, porra. Isso aqui nós mete uma artéria de ouro aqui, tá ligado? Tu manja, Borba? Tu manja? Manjo, porra. Manjo. Manjo na mecânica. Borba é meu parceiro aí, tio. Né, mexe tudo aí. Ô, então vamos tocar esse carro aí. Ô, tá escutando isso aí? Tô escutando. Pega, bota o carro aqui pra dentro, tio. Bota, bota aí. Vai da frente que eu não consigo virar o volante não, tio. Aí, arraba a força. Ele copa pelo cara. Ele copa, ele copa. Calma, 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 calma. Não, relaxa, relaxa. Acho que ele não viu, não. Relaxa, relaxa. Ele não viu, não. Ele fica aqui, fica aqui, fica aqui. Eles não viu, eles não viu. Sabemos que vocês estão na represa. Não tamo, não! É isso aí, cara. É mentira. Jovem as normas para fora. Iremos destruir o veículo. Entrei, entrei. Dá um jeito de... Eu tô vendendo cocada, tio. Eu tô vendendo cocada, tio. Ainda de que palhaço? Vai com o coração. É hoje. Espera aí que eu dou um jeito disso. Eu trouxe uma peça especial ali que vai acabar com os fogos. Não, não, não. Espera aí. Ai, 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 ai. Cuidado, mano. Cuidado, Boba. Pode roubar o helicóptero presente aqui pra vocês aqui, ó. Fire in the hole. Deixa comigo. Que porra é essa, tio? Vai, 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 vai. Cuidado, meu, não, tio. Vai devagar aí, tio, meu. Vamos cá. Tem que equilibrar aqui, calma aí, tio. Vai, 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 vai. Caramba, cadê os caras, mano? Porra, tá esperando ali, ó. Ali, ó. Porra, tá em calma aí. Cai, dá um jeito logo de vender isso aí. Aí, ó, tá aí, ó. Caralho, porra, mano. Eu pensava que ia ser hoje, não acertia, mano. Porra, mano, pensei que ia ficar sem tu, tio. Ô, namorado, imagina se tu perde uma perna, velho. Porra, mano, eu ia virar o saci, compadre. Não, pera. Porra, mano. Eu ia virar um pacotinho, né, compadre. Que isso, mano. Um pacotinho com... Com um canudinho, tio. Vamos lá, galera. Pera, a gente ir embora antes que brote mais polícia aí que tá com os fogos. Vambora, tio. Fala aí, ô, japonês. É, vambora aí, porra. Tem um lugar pra guardar esse carro aí, mano. Pô, nós tem que morrer lá na favela, hein. Tem um depósito lá, pô. É de boa, pô. Eu e o Borba tem um depósito lá, pô. Ô, Borba. Irmão, vamos embora daqui. Vambora, pô. Oi, oi. Depois nós falamos essa parada aí, vamos falar pelo rádio que... Que tá me boiado. Vai, 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 vai. Eita, porra. Tá sendo atenção aí. Caralho, todinho, mano. Deixa essa van aí, pô. Deixa essa van aí. Já tá mo... Já tá moiado, pô. Não, pô. Vai deixar a van, Jubileu? Não, pô. Até perder o veículo, pô. Tá doido, cara. É, é. Tá doido. A gente tem que achar a saída daqui, mano. É, mano. Esse carro aqui tá meio ruim já, mano. O todinho aqui me ajuda. O todinho caiu, porra. Cadê ele, cara? O todinho. Caralho, tá rolando, mano. Ô, todinho. Eita, mano. Ai. Ai. Eita, tá bem. Eita, porra. Não cai não, tio. Ai, 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 ai. Eita, 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 mano. Eita. Ai, ai, ai. Ai, ô todinho. Ai, mano. Ai, me ajuda. Ai, mano. Ai, tá aí, tio. Tem que ajudar ele, pô. Tem que pegar no... Pega no cotô, que eu pego no outro. Pega ele, que vai, vai, vai. Eita, tio, tá aqui. Caralho, mano. Ai, ai, puxei ele. Ai, ai, ai. Ai, tio, ai, ai. Vai, vai, vai. Ai, mano, sai de cima de mim, cara. Ai, ai, ai. Ai, tô de boa. Agora a comida vai subir, porra. Vou todinho. Ih, com... Ô, meu. Te parece um espaderno, cara. Mano, vamos dar a volta aí. O crime não serve pra nada, não, mano. Ai, galera, foi mal aí, tio. Eu não consegui me equilibrar ali no buraco, tio. Nossa, mano. Já dá aquela modada, dá aquela modada. Já fez aquele L, tá ligado? Naquele pico, não muda nada. Pô, mano, dá pra subir, não. Pô, mano, a gente vai ter que dar uma... Agora tem que pegar no cotoco do... Ei, vai, vai, vai. Cuidado aí, tio. Ei, pula aí, ó. Vai, vai, vai. Eu sei fazer papo, tio. Nossa, mano. Descorregando pra caraca. Aqui, aqui. Ei, tio. Pô, minha magrela tá foda, tio. Cara, é melhor tu dar dessa... Essa moto aí na van. Aí, tipo... Tá, tu viu como ele levantou a moto? Que é o carro do... Cara, é foda, tio. Falando. Vamos lá. É que ele fica e não muda nada, tio. Bora, vambora. Ai, mano. Vai devagar aí, ô... Nescau. Porra, ele está me tirando, tio. Olha o passarinho, tio. Ei. Batei. Ô, Todd, cuidado, cara. Calma, você só fala isso, tio. Cuidado, cuidado. Relaxa. Não, tá bem semelhado. Eu nunca disse que... Olha aí, olha aí, tio. Calma, cuidado. Não, eu tô de boa. Deixa que der um maluco, pô. Porra, tio. Na moral. Tem a moeda aqui, não? Eu tô mó de boa aqui. Porra, ele tá entrando na quebrada aqui, tio. Todo mundo mora aqui. Entrei, entrei, entrei. E aí, ó. Bala na bala é meu parceiro, tio. Esse aqui, ó. Não, mano. Tem que tomar cuidado aqui. Qual foi, meu irmão? Pode parar aí, tio. Bala na bala. Ô, bala na bala. Eu nunca reconheço, não, tio. Qual foi, Toddynh sem culé? Dá um cumprinho. Com nada, mano. Todynhinho. Ô, ô, para essa van aí, mano. Pode parar nessa van aí. Opa, desculpa, desculpa. Desculpa. Que ajuda. Porra, é essa aqui? Que bagunça é essa aqui na minha comunidade, meu irmão? Relaxa aí, tio. Aí, na moral, mano. Tu não aprendeu, não? Quero que eu cortei entre os dois braços. Quer que eu corte a perna também, tio? Porra, meu irmão. Corta o cu dele, corta o cu dele. Calma, tio, calma. Você sabia que eu era mão leve aqui. Não precisava levar meus braços também, não, tio? Meu irmão, olha só. Que eu falei. Quem rouba na favela fica sem mão, tá ligado? Porra, mano. Corta a perna, faça assim. Tô representando a comunidade aqui. Tu arrancou meus dois braços, tio. Ao frente, ao frente. Tô ligado que tu é aquele maluco ali que mora ali do lado do barzinho, né, mano? É, sou eu, sou eu. Porra, essa virou ladrão. Agora, meu irmão, o que tu pensa aí na minha comunidade, meu irmão? Não, não, para de bater no meu brother aí, tio. Relaxa, mano. Aí, na moral, Toddynho, eu vou te transformar em cotoco, hein, meu irmão. Ô, meu irmão, você sabe que eu sou parceria aqui, que eu levo tudo, tio. Relaxa aí. Aí, na moral, se essa parada der polícia aqui, mano, tu tá fudido, tá ligado? Vaza, vaza da minha frente. Relaxa, que eu sou o segundo maior mão leve da comunidade, tá ligado? Tu não tem marmão, não, comete. Tu não tem marmão, tu é cotoco, rapaz. É, eu sou o segundo maior pé leve daqui, tá ligado, tio? Toddynho sem braço, tem cabelo sem afalhar. Aí, na moral. Ô, cabelinho rosa, cala tua boca aí, tio. Se liga, eu vou falar só uma vez contigo, meu irmão. Já arranquei as culés, se ficar de graça, eu vou tirar os canudos. Vaza, meu irmão. Porra, tio, eu pensei que era mais humilde. Vai fora, leijado. Ô, você era mais humilde. Você lembra quando a gente brincava de bolinha de gude, não, tio? Quando você tirou meu dedo. Cala a boca, tu não tem nem... Ai, tu mete o pé, meu irmão, não gosto de preto, não, vaza, tio. Pô, eu também não gosto, não, tio. Vambora daqui, vai. Alô, eu, viado. É, tia jacaneja. Viazinha feia, né? Vambora, bora, bora, bora. Caramba, bagulho doido, hein? Agora eu tenho que dar uma... Reparada nisso aí, pra não vender isso aí, hein? É, amanhã a gente vê essa parada das peças aí. Vai, mano. Vou ir atrás. O barba tem as peças aí. É, 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 vai, 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 vai. Tá, o cara se derrubando tudo, mano. Caramba. Acho que... Ó, polícia, acho que é polícia, hein? É, mano. Ó lá os fogos. Mas que eles não veem, não, que eles não veem, não, que eles não veem, não. Que eles não veem, não. Pô, mano. Não, mano, na moral, mano. De boa aí, cara. Porra. Vai dar trampa isso aqui, hein? Porra, mano. Não, relaxa, pô. Manja, eu manjo na meca. Manja mesmo? Você tem aquelas peças lá ainda lá, né? Manjo, porra. Ai, mano. Porra, e é esse dia que não acaba, tio? Porra. Tá acabando já o dia, cara. Porra. Aí, amanhã, então, a gente vê essa parada. Acho que eu vou dar um jeito nisso aí. Beleza, amanhã na roda. Tem que tirar aquilo ali, mano. Aquilo ali. Ah, mano. Ele tá... Mano, eu vou fazer daqui que o Balabala tá puto, tio. Deixa o carro aí. Vambora, 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 vambora. Tem polícia, porra. Então é isso aí, rapaziada. Vamos até terminar aqui que já tá naquele jeito. Quem participou desse vídeo aqui foi o... O VTK, a Bianca irritada, a Rasmade. Ih, perdemos aqui o General e o Alapresic. E salve aí. Salve! Bala, bala, pera aí, tio. Sai da frente, companheira. Caralho, então é isso aí, rapaziada. Eu quero porra aqui, isso aí. Fui!